Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu vim aqui na Renner gravar um pouco da linha da Blue Steel porque eu recebi uma lista, é um link contendo mais de 4 mil itens só da Blue Steel pra quem ama Blue Steel, com 20% de desconto, aí o cupom é AMOBLUE em tudo maiúsculo, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês aproveitarem, tá? porque vai até dia 27 de julho, de manhã então eu vou dar uma rodada por aqui e aí eu escolho alguma coisa e experimento lá pra vocês, tá bom? se você gosta de tour e provador, já deixa o like aqui e um coraçãozinho, já passa pra sua amiga e não se esqueça de inscrever no canal e me seguir lá no Instagram também gente, tô gaga, hein? Vambora, roda a vinheta Bom, a Blue Steel é logo aqui na entrada, né? e aí eu já vi este conjunto, porque tá chegando aí as peças de primavera, verão, né? então a gente tem que fazer o quê? Aproveitar, ó, tem muita coisa colorida pra quem gosta de farm, essa parte aqui da Blue Steel, ela é muito assim colorida achei interessante essa calça aqui, ó eu deixei minha sacola aqui do lado ela é R$199,90 aí o botão é todo encapadinho tem esse detalhe aqui no pós da calça deixa eu ver se tem bolso tem bolso e ela é nesse verde lima, assim, de fundo com essas folhagens todas ela é uma calça parece que é uma calça reta, tá? atrás ela não tem bolso, não e aí ela vem com uma faixa e a que tá presa aqui no cabide não tá favorecendo a peça mas é uma faixa e aí o cropped, ele é assim tem esse skirt out aqui no meio e o mesmo vezinho aqui só que aqui é estruturado aqui na calça não é R$89,90 tem lastex atrás e tem esse detalhe em dourado achei uma peça um conjunto bem verão mesmo e aqui do lado que eu tô vendo agora tá vendo, ó é a mesma estampa e o mesmo tecido é uma jaqueta bomber que dá pra gente usar gente, olha aqui pra quem mora em lugar quente isso aqui dá pra usar perfeitamente é um elástico aqui no punho e elástico aqui embaixo aí ela tem esses botões de pressão e tem um zíper aqui dentro, tá? é R$199,90 aí esse link vai pegar tudo da Blue Steel sem erro bem bonito esse vestido aqui em tule também é na mesma pegada aí de lima com florido com folhagem essa manga aqui é toda transparente custa R$199,90 tô vendo aqui pra quem é neutrinha como eu, ó tem um short é de veludo só que ele não é aquele veludo cotelê estruturado não ele é mais molinho vem uma faixa tem o bolsinho aqui tem esse detalhe aqui em cima atrás ele tem esse detalhe do bolso deixa eu ver aqui quanto é que ele é R$159,90 e aqui na Blue Steel ela tem muita ai, deixa eu enfiar isso aqui, gente no lugar é t-shirt, né? e essa t-shirt que lembra muito a Farmer de banana, ó R$79,90 eu adoro coisa com barra assim ai, deixa eu pegar minha bolsa senão eu vou esquecer minha bolsa aqui tem esse cropped aqui todo de lastex no corpo R$89,90 as mangas são assim, ó é uma manga dupla bem legal tem um vestido aqui que vocês amam o vestido, né? nossa, vocês amam o vestido aquele vestido que eu mostrei da Marfino é o que eu dei de link naquele vestido florido preto e branco esse aqui ele é não tem tantas cores então quem é mais básica que gosta de menos cores esse aqui tá legal, ó é um palha com verde e preto o único detalhe dele é que ele tem esse cut-out bem grande aqui mas que no corpo não deve ficar tanto assim, tá? decote em V e alça de trançado assim R$219,90 tem um zíper aqui na lateral a Blue Steel ela tem muito esse vestidinho aqui muito sempre tem esse modelo com várias, várias estampas inclusive tem aqui, ó tem esse todo florido tem esse do coração é o mesmo vestido R$159,90 é um vestido mais curto, tá? que pra mim fica ali um pouquinho em cima do joelho tem esse aqui também, ó todo florido e aqui ah, essa aqui é aquela calça que eu vesti eu amei essa calça aqui e eu tô vendo que essa calça tem num tom amanteigado tô louca pra ver porque essa calça veste bem demais só que ela é transparente então tem que botar a bermudinha pra não não pagar calcinha até rimou e esse aqui é um top de um ombro só R$89,90 só que é um tecido mais elástico então tem muita camisa aquela parte ele toda eu já mostrei pra vocês muita camiseta muito jeans e aí eu vou vir pra cá ai gente que coisa linda esse aqui vou até mostrar esse aqui esse crópede tem uma saia que combina que é a coisa mais linda que tá bombando na internet achei ele muito bonito tá R$99,90 ele vamos ver a composição dele que ele é coisa boa tá ele é 68% viscose 28% linho e 4% poliésica lindo ai aqui atrás colocaram um short que eu achei ele maravilhoso deixa eu pendurar rapidinho aqui ele tem esse frizz aqui ó lindo listrado adoro o short que tem esse detalhe aqui que é mais casual bolsinho ele tem o botão forrado só que ele não tem bolsa atrás tá e eu não falei o preço deixa eu só ver o preço R$99,90 também ó tá lindo com camisa eu vou vir aqui ó mostrar pra vocês um conjuntinho novo e tem um outro ali que é muito, muito lindo esse conjuntinho também um linho aqui todo bordado manguinha bufante elástico aqui em cima e aqui parece um corpete ó lindo R$159,90 ele tem um lastex aqui atrás e aí a bermuda é um short na verdade né combinando aqui na lateral tem o mesmo detalhe da blusa também é R$159,90 as ponteiras são assim ó é de madeira lindo lindo ó eu vou pegar umas peças aqui pra poder experimentar gente esse tecido aqui sempre tem esse pó sempre aí vão mudando os modelos dos vestidos esse aqui agora ele é todo de lastex com alça fininha mas tinha um de manga também tá R$199,90 ah esse aqui que a menina veio me mostrar novinho novinho acabou de chegar ela acabou de pendurar aqui lindo pra quem é da estampa ele tem um tecido bem gostoso só que é um pouco transparente tá vendo é fininho não é um casaquinho pra você na verdade é uma camisa esse aqui pra esquentar não ela tem todas essas bolinhas deixa eu ver quanto é que ela é R$179,90 essa camisa não é casaco é camisa e o short que não é bermuda é short também é R$179,90 e aí ah o cinto é estruturado gente isso aqui tá muito a cara da farm muito olha tem bolso atrás não vamos ver aqui se ele tem forro ah ele é forrado forrado olha que lindo as duas peças cada uma R$179,90 lindo lindo ah tem esse vestido aqui que eu quase não venho na Blue Steel não é vestido é um macacão pensei que fosse vestido é nem malha flamê tem esse detalhe aqui no meio que fica aparecendo aqui a parte da barriga pra quem gosta fica bem interessante tá R$199,90 aqui são os vestidos basiquinhos tem muito ó aquele canelado tá R$69,90 tem bege tem preto outra coisa outro vestido de tule esse eu não sei se eu já mostrei não tá ele é um fundo preto e atrás ele é assim cruzado isso aqui é pra quem ama muito vestido deixa eu ver aqui quanto é esse vestido que eu não sei o preço desse vestido tá aqui R$199,90 ah isso aqui eu achei a coisa mais linda vem esse crópede não vem né é um conjunto é crópede uma saia ou se você não quiser o crópede tem uma camisa listrada que combina com a saia bem lindo o crópede é de algodão tá R$19,90 todas as peças de algodão as bijuterias estão lindas ó essa blusinha aqui aí é um jeans reto que já vem já vem dobrado ou dobrado aqui vamos ver não, não já vem dobrado tá costurado aqui ó lindo tem muita blusinha gente olha o que eu achei aqui perdido um blazer cara da riqueza nossa super flanelada aqui R$299 queria ele pra mim se fosse o dia da minha retirada eu levava ele com certeza claro ou com certeza pras meninas que gostam de onça já vi três peças esse vestido longo esse ali que tá escondidinho que é de tule e aquele ali curto vamos a esse aqui ah ele é um modelo de um vestido preto que eu vesti que eu adorei ele no corpo esse tecido aqui é de viscose tá ele é todo drapeado e tinha cintura gente esse vestido veste muito bem ele é R$199,90 tem ajuste na alça lindo 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 tem uma calça aqui que tá R$139,90 da Blue Steel é uma balon pra quem ama balon só experimentando pra saber posso até levar pro provador pra ver esse vestido esse vestido de tule aqui é um vestido tomara que caia daquele bem justinho ó tem forro tá R$139,90 achei bonito tá e o mais curtinho é esse aqui que tem uma manga mais flare R$179,90 tem as aberturas aqui nas laterais e o vestido é curto tá meio de viscose ah queria mostrar pra vocês a camisa que combina lá com aquela blusa com top e com a saia linda aqui ficam as últimas peças sabe vende tudo acaba fica só as últimas peças aqui na Blue Steel também ó vale muito a pena falar pra vocês eu já experimentei várias calças dessas aqui várias tonalidades a clara a média a escura acho que todas eu já experimentei acho que a única que eu não experimentei foi essa aqui ó verde é foi a verde o resto eu já experimentei tudo é aquela calça que vocês amam e pedem link essa aqui é R$159,90 então o cupom tá pegando 20% então clica aí nesse link só só vale através do link tá e o cupom para a Blue Steel eles colocaram AMO BLUE não esqueça agora eu vou escolher os looks para ir lá pro provador ó no geral cheguei no provador gente olha meu look tava gravando lá em casa essa camisa aqui que eu comprei falei vou com essa roupa não adianta vou com essa roupa esse cordão e esse brinco da Renner que eu comprei tem pouquíssimo tempo até eu tirei isso aqui da etiqueta agora essa camisa é da C&A tá ela é de algodão com viscose tava doida por uma camisa marrom e essa calça aqui é da Rosa Prosa ela é uma calça reta eu até fiquei andando ali eu desdobrei e o tênisinho da Mindset e eu não tiro essa bolsa aqui do meu corpo agora lançou uma nova tem duas alças lindas lindas minhas ó mas eu vim assim e a Renner tá lotada porque tem muita promoção pra vocês ficarem coladas aí no vídeo tá ó eu peguei esses looks aqui mas eu botei aqui atrás vocês não tão entendendo é que tá preso o negócio é um tomara que caia ó vamos ver se eu consigo mostrar mais ou menos lindo eu não sei quanto é que ele tá no site tá mas aqui ele tá R$39,90 eu vou levar ele com certeza pra casa se não der em mim opa volta vai dar na linha então vamos pros looks gente tô apaixonada por esse blazer vou falar pra vocês ele tá um escândalo de lindo ele é super quentinho aqui é forrado lindo, lindo, lindo tem botãozinho extra aqui ai gente a gente faz o provador deixa a gente com vontade tá é ele é 64% poliéster 30% viscose e 6% lã ele é bem quente tá eu achei ele assim e dá uma leve pinicada nas minhas costas tá mas eu achei ele maravilhoso tem uma ombreira olha aqui esses botões bolso tem botão aqui ele é R$299,90 eu peguei o M teria que ser o M da Blue Steel mesmo eu não vi no site quanto é que ele tá tá eu só vesti aqui coloquei essa blusinha aqui de tricô que é de manga e tem esse detalhe aqui na manga preto vocês vão ver e aqui também uma blusinha bonita assim mas é básica dá pra botar por baixo ó botei por dentro aqui da calça nem dá pra ver esse detalhe tá R$79,90 e aí coloquei essa calça que eu mostrei pra vocês lá no tour é uma calça balum botei R$38 deu R$139,90 só que eu me achei o jeans dela é fino e assim eu tive que dobrar ali embaixo tô na dúvida se eu gosto ou não gosto disso aqui tá tô na dúvida sinceramente mas é assim o jeans é maravilhoso tem o bolso tem o bolso aqui também mas assim o look todo eu gostei com a telhazinha minha cara só não sei esse tipo de calça porque fica bem larga aqui ó ó ela é bem larga aqui atrás isso aqui eu tenho que acostumar olha como ela é larga mas que look né é isso olha atrás eu gostei muito do do jeans dela muito macio vamos para o próximo agora pausa para esse look eu já tinha experimentado esse look só que foi com cropped e eu preferi com a camisa ó aqui não sei se tá com algum defeito mas assim deu certinho pra mim aqui na cintura tá dobrando eu amei essa camisa com a saia é ambas as peças são 55% coliéster com 45% de algodão lindo eu dobrei aqui a camisa mas dá pra usar de diversas maneiras já pode botar por dentro deixar aberto dobrei aqui a manga tem esse bolso acho que ele é 159 é 159,90 a saia também é isso 159 tá com tamanho P e P aqui linda olha aqui e combinou com o tênis né uma saia vazia não sei se teria que ser a PM eu tô em xadésima hoje gente tô mas esse detalhe aqui branquinho acho que deu um charme na peça aqui tem um botãozinho pra isso que tá subindo pra prender um botãozinho aqui ai eu amei olha agora eu vou mostrar pra vocês o achado do achado agora eu achei essa calça que ela é um tecido muito molinho eu já tinha experimentado ela pra vocês ela tem uma uma blusa que é de manga com esse detalhe aqui de peixe ponto tá 99 reais a blusa já até vi no site agora essa aqui eu não tô encontrando no site ela tá me esgoelando que ela é PP ela tá me engorda eu lembro quando eu experimentei eu experimentei uma P e ela ficou soltinha bem soltinha essa tá mais justa aqui ela tá assim na minha cintura fechou tal eu teria que assim que ela tá tá mais justa só que a perna deu certinha pra eu botar com tênis tá 59 reais essa calça eu acho ela maravilhosa ela é super confortável eu não sei que tecido é esse ó ele meio que estica as marinhas agora eu vou botar o achado dos achados eu até queria achar uma gaspipê lá pendurada eu não achei só se tiver aqui no provador pra finalizar o vídeo eu achei esse tomara que caia lindo tava perdido lá quando eu vi o preço primeiro Deus do céu ele tá um pouco lado aqui em mim ó mas eu vou levar ele ele tá 39,90 não tem condição de eu deixar esse tomara que caia aqui ó ele é todo forrado tem esse detalhe aqui olha isso tamanho M é uma pouquíssima coisa tem que apertar aqui do lado e aí tá perfeito porque aí quando aperta fica mais acenturado eu cliquei aqui com o meu celular e não consegui achar no site tá mas a eu vou deixar o link da lista porque ele também é da ah não ele é da Cortelli é o que eu vi lá na parte de saldo mas tem muita coisa parecida com essa aqui lá no link da Blue Steel tá gente então quem assistiu o vídeo todo escreve aqui adoro Blue Steel porque eu vou saber que você viu tudo eu amei tanto muito olha a vinheta e vem muita novidade por aí com o cupom tá esses dias aí o cupom vai entrar 15% no nominal fica de olho que eu vou botar vídeo todo de cima tchau tchau